Break News! É com muita satisfação e honra que venho até vocês trazer a informação bombástica de que acabam de ser demitidos da rede Jovem Pan, o colírio da extrema-direita, Soe Martínez, Rodrigo Constantino e em alguns lugares consta também que Paulo Figueiredo. Mas Rony, você tá ficando doido, o dia desse você deu a notícia de que eles tinham sido demitidos eu dei a notícia de que eles tinham sido afastados e até disse, bom, essa emissora afasta só pra depois voltar com eles. A situação está complicadíssima ao ponto de que a cabeça deles foi cortada definitivamente. Isso acontece por causa de um inquérito instaurado pra investigar a participação de uma emissora no golpe, na tentativa de golpe brasileira aí. É aquele negócio, é investigação pra cumprir o ritual, tipo, é quando você já tem relações sexuais com a sua noiva, já tem três filhos, já mora com ela, tem 20 anos, aí depois você resolve casar, entendeu? Então esse negócio aí é só pra celebrar o fato que todo mundo já sabe, a Jovem Pan é golpista, ela trabalhou publicamente pelo golpe, defendeu o Bolsonaro e todas as suas atrocidades desde o início e nenhum dessas pessoas que estavam aí fez qualquer comentário sério. Faltou foi o Caio Coppola, né, que já caiu fora há muito tempo, mas tá aí, ó, o enquadramento. Eu vou trazer pra você a notícia agora. Só peço que se você, por acaso, tá chegando nesse canal, meu nome é Rony Trelles e aqui todos os dias a gente enfrenta essa galera e não é de hoje, a vitória é acima de vitória, em cima de vitória. Chegou a hora dos excluídos, né, os excluídos serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Estamos sendo os primeiros aí, desses palhaços, desses maus profissionais, vendilhões e doentes, né, porque alguns deles acreditam mesmo nas doenças que disseminam, né. E o Rodrigo até gravou um videozinho recalcado, Ai, meu Deus, eu vou ficar bem melhor pra qualquer lugar que eu vá, eu sou autor de livros e fico aqui debatendo com essa xentária. Vai passar necessidade, daqui a pouquinho tá passando o Pix que nem eu lavo é meu baralho. Tá aí, ó, tomara que não tenha o mesmo destino, né, comer capim pela raiz igual gado. Bom, segundo o Portal 247, Rodrigo Constantino e Zoe Martínez são oficialmente demitidos da jovem Passapano após o seu afastamento. Essa decisão ocorre após o Ministério Público Federal anunciar o inquérito pra apurar a veiculação de notícias falsas, estímulo a ataques antidemocráticos e comentários abusivos feitos pelos comentaristas. Tá aí, os comentaristas esses dois aí, porque jornalistas não são. Após um período de afastamento, a jovem Passapano decidiu demitir os comentaristas. Rodrigo Constantino e Zoe Martínez, a humanidade agradece. A decisão ocorre após o Ministério Público Federal, como eu disse pra você, anunciar esse inquérito. E o que esse inquérito vai investigar? Eles vão verificar, constatar se a jovem Passapano realmente veiculou notícias falsas e estimulou ataques antidemocráticos e comentários abusivos feitos por Zoe Martínez e Constantino e companhia. Além disso, a campanha desmonetiza a Jovem Pan do grupo Sleep Giants, que denuncia as fake news da emissora, conseguiu tirar 24 anunciantes da empresa. Foi uma paulada certeira na nuca da Jovem Pan. Isso é algo que vimos até naquela moça chorando aí na sua conta derrubada no YouTube. É sempre no dinheiro. Enquanto você estiver debatendo com eles, e é isso que eles querem. Não me derrube, debata comigo, venha contraditar minhas ideias. Isso dá grana. Eles não querem que você tire eles do ar, eles querem que você discuta. Porque aí na briga tem audiência e eles enchem a burra de dinheiro. E nós não precisamos desse tipo de debate. Isso aí é correr atrás do próprio rabo. Ninguém precisa dar espaço pra golpista. Eles têm que ser retirados do ar e apontados pelos seus devidos crimes de incitar a população contra as instituições e até mesmo publicamente defender golpe. Luta armada, um deles defendeu. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do próprio Jovem Pan. Questionada sobre a possível demissão de outros nomes, eles nem responderam. E eu vou tentar fazer você entender como é que é essa complicação aqui, porque é bem difícil, olha. Dias atrás, a Jovem Pan fez a cobertura daquele evento de destruição do Palácio do Planalto, aquele ataque à democracia. E tinha uma repórter da Jovem Pan lá dentro, de verde e amarelo, participando com os golpistas. Faltou ela quebrar uma janela e filmar. E enquanto eu, aqui, desde o começo chamei de terrorista, e a mídia profissional, a mídia formal, profissional nós também somos, a mídia profissional começou recentemente a chamar de terrorista, a Jovem Pan ainda não tinha chamado. Naquele dia pela manhã, eram manifestantes legítimos. Já só a tardezinha é que chamaram de terroristas. Depois disso, logo em seguida, o Ministério Público anunciou esse inquérito, que fez com que imediatamente o CEO, o administrador de lá, fosse afastado pelo seu próprio pai. O tal do Tutinha, que é dono da empresa, foi afastado pelo seu próprio pai da administração. E o cara, que eu não sei se ele entrou no lugar dele, eu já estava lá há muito tempo, teve a descaratês de, afastou esses caras aí que a gente já viu, já tinha sido afastado, Constantino, Zoi, etc. E gravou um vídeo pra falar que não, esse afastamento não tinha nada a ver com inquérito, nem com mentiras. Inclusive, ele usou o Guga Noblá, nosso colega aqui, como exemplo, eu estou demitindo de direita e de esquerda, não tem isso nada a ver com inquérito. E atacou jornais como Folha de São Paulo e etc., dizendo que eles disseminam fake news. Sim, o CEO da Jovem Pan gravou um vídeo atacando os outros veículos de imprensa, chamando eles de mentirosos. Parecia o Bolsonaro conversando. A matéria do 247 lembra exatamente isso. No mesmo dia do anúncio da investigação, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o tal do Tutinha, que era presidente do grupo também, foi afastado do cargo. Mas continua no conselho de administração da empresa, quem ocupa o posto dele agora é Roberto Alves de Araújo, que trabalha no veículo desde 2013. Então, provavelmente, esse cara já estava por lá. E é claro que as abordagens deles serão pra tentar tampar o sol com a pineira e fingir que não atuaram em tudo isso durante esses últimos quatro anos, burlando decisões judiciais, jogando no chão pior do que o Neymar, quando eles foram impedidos de ficarem atacando 24 horas por dia um dos candidatos à presidência chamando de bandido enquanto o Bolsonaro era Deus, sem nenhum fundamento, eles diziam que estavam sendo censurados. Eles chegaram ao cúmulo de colocar um segurança lá, falso, e dizer que era mandado o ministro Alexandre de Moraes, incitando a população contra o ministro. Isso foi o de menos. Mas pra que você veja um nível de mentira. Eles mentem, descaradamente, colocam comentaristas falsamente munidos de informações pra gritar, esbravejar e mentir. E fez muito bem o Guga Noblá de sair desse canal por não aceitar embarcar, inclusive, especificamente, nessa mentira aí de censura. A Jovem Pan nunca foi censurada. O Alexandre de Moraes nunca censurou ninguém que não estivesse cometendo crimes repetitivamente. E parte da função da justiça é cessar o cometimento de crimes reincidentes. Ninguém foi impedido de se expressar. Eu desafio esses direitistas imbeciloides a escrever aqui o nome de um canalha derrubado pelo Alexandre de Moraes que não tenha gozado livremente da sua oportunidade de falar pra expressar tudo o que quis. Falaram até salivar, até cuspir perdigoto em cima de todo mundo sobre golpe. Depois que expressaram suas ideias, muito mais de uma vez é que as contas foram derrubadas. Então não tem esse papo. A Jovem Pan fez o que fez, atrapalhou a eleição, atrapalhou, interferiu na eleição de forma ativa, mentindo, disseminando e fingindo e enganando sobre decisões judiciais e agora fala que não cometeu nada. Vocês viram, tá documentado aqui fatamente no YouTube. Lembrando que esses canais e essas empresas já foram desmonetizados pelo YouTube também, sem precisar de decisão judicial. Já disse a vocês que o YouTube de todas as plataformas é a menos pior. É que ainda tenta passar ali uma imagem de que é democrata. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo das suas redes sociais, venha para o canal Rony Teles para acompanhar mais momentos épicos de demissão, de golpis. Demissão é pouco. Eu acho que tem como se agasar direitinho e faz todo mundo a festinha lá em Bagu. Quer dizer, uns em Bagu, outros na Colmeia, que é a prisão feminina. Um abraço, até mais. Fui.